Visão Tec, tecnologia e acessibilidade para você. Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Cleo de Torres para o canal Visão Tec BR. Galera, no vídeo de hoje eu trago mais um game acessível, já tinha um tempinho que eu não trazia nenhum game aqui para o canal, que não aumentava a playlist dos games, mas que bom que hoje surgiu a oportunidade. E esse game é bem legal, ele é novo, está disponível na Play Store há pouquíssimo tempo, inclusive o desenvolvedor pede para que a gente teste e mande o feedback para ver se está tudo legal, para que eles possam dar continuidade. E eu pesquisando aqui uns games, achei esse aqui e fiz o teste, testei bastante e até agora ele está funcionando muito bem. Antes de abrir aqui o jogo, eu quero aproveitar e pedir a você que se inscreva aqui no nosso canal, se ainda não é inscrito, ative o sininho para as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. E gostando do vídeo, deixe seu like e se ficar alguma dúvida, se você quiser deixar uma sugestão de algum game aqui para eu fazer o teste, deixe aqui nos comentários, tá bom? O link do aplicativo estará na descrição do vídeo e também vamos deixar na descrição do vídeo todos os nossos contatos, tá bom? Link para o nosso grupo no WhatsApp, no Facebook, nosso perfil no Instagram, a fanpage, grupo no Telegram, Enfim, tudo estará, quase não sai, tudo estará na descrição do vídeo, beleza? E vamos ao game. Eu estou aqui na Play Store, o aplicativo já está instalado, vou tocar aqui na tela. Acessible 3D Audio Base Game, acesso antecipado. Olha só, o nome desse aplicativo é o Accessible 3D Maze Game. Eu vou só varrer aqui na tela para mostrar algumas informações para vocês, né? Acessible 3D Audio Base Game, acesso antecipado. Fazendo isso da esquerda para a direita. Acesso antecipado, né? Porque como eu falei, os desenvolvedores disponibilizaram para que a gente fizesse o teste e mandar, para que a gente mande também o feedback para eles, para que eles deem continuidade, beleza? Para saber se está tudo certo, tá? Você tem acesso antecipado a este app. Envie seu feedback para que o desenvolvedor possa melhorar este app. Olha só. Então, vamos lá. Eu vou abrir o aplicativo e só lembrando, eu vou clicar em abrir e vou suspender o leitor de telas. Mas não se preocupem porque ele é super acessível. Você vai tocando na tela e ele vai falando. E eu achei melhor, ele funciona melhor com o leitor de telas suspenso, tá? Ou desativado. Vamos lá. Parrendo da esquerda para a direita. Abrir. Aí ele pede para ir para a horizontal. Eu vou suspender aqui o leitor de telas. Por favor. Muito bem. Olha só. Aí ele é todo em inglês, tá? Mas não se preocupem porque ele é bem intuitivo. Vocês vão entender. Vou varrer o dedo aqui na tela. Lembrando que ele está no modo paisagem ou na horizontal. Vou varrer aqui no centro da tela, tá bom? Acessível 3D Audio Maze. Ó, ele vai lendo. Start. Ó, Start. Quando ele falar Start, né? É essa a opção. Vou dar dois toques. Tá, aí ele já abre para o game. Então, como é que esse jogo funciona? Você tem uma bola e você precisa seguir um caminho. Você vai... Como é que vai funcionar? Você vai girar a tela do seu celular. Para ficar mais fácil, não sei, aí com certeza alguém que assistiu esse vídeo já brincou de dirigir carro. Sei lá, pega uma roda ou pega qualquer coisa, uma almofada, enfim. Qualquer brinquedo e fica girando como se estivesse girando o volante de um carro, sabe? Então, é dessa forma que você vai fazer com o seu celular. Você vai girando e você vai ouvir um barulhinho que quando ele fizer o barulhinho eu vou lhe explicar. Na hora que ele fizer o barulhinho, significa que você chegou no final de cada parte desse caminho. E aí você vai girar para dar continuidade. Esse barulhinho é legal porque ele vai nos direcionando para saber que a gente já está no final e precisa girar o celular para o outro lado. Enfim, você pode girar do sentido horário, do sentido anti-horário. Você pode girar 360 graus, tá? 180. Você vai testando aí. Para eu conseguir jogar mesmo assim com o tempo legal, eu testei várias vezes, né? No começo você pode não achar tão fácil, mas é fácil de pegar a manha. Então, ele dá um caminho de um lado e você vai girando até chegar lá do outro lado. E quando você chegar no final, ele também vai falar. Você vai saber, tá bom? E vamos lá? Boa sorte para mim. Vamos lá. Ó, ele vai... A bolinha vai caindo, né? Você vai ouvindo. E aí você vai girando. Ó. Ele fez uma zoadinha. Não sei se... Como eu falei junto, acho que... Não sei se deu para vocês ouvirem. Vamos lá. Vou ficar em silêncio agora. Girando a mão, o celular. Aí você vai movimentando. Vamos lá. Ó, ele fez uma zoadinha. Significa que eu cheguei no final desse pedaço do caminho, né? Aí agora eu vou girar para o outro lado. Ó. Significa que eu estou no caminho certo, né? Aí eu vou só avançando. Vamos lá. Olha só. Aí, por exemplo, assim. Você girou no sentido horário. Fez a zoadinha, então aí você já vai... Na próxima vez que você girar, já vai para o sentido anti-horário. Assim, tá bom? Dessa forma. Vamos lá. Estou no caminho. Vamos lá. Vamos lá. Ai, consegui. Cheguei do outro lado. Ai, parabéns para mim. Tá, vamos lá. Eu vou jogar mais uma vez para mostrar para vocês, se você quiser dar continuidade, como é que funciona, tá? Então, ele começou a fazer, né? Tocar essa musiquinha. Você vai varrer aqui na tela. E ele vai falando, né? Tudo em inglês. O tempo total foi 3 minutos e 59 segundos. Prova de novo. Ó, player game. Quando ele falar player game, você dá dois toques. Pronto. 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 Vamos lá. E vou ver se eu vou um pouquinho mais rápido para que o vídeo não fique muito longo, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, ele já deu o sinal aqui, então significa que eu já estou na direção correta. Aí eu vou só girando assim, sentido horário e sentido anti-horário. Olha só. Olha só. Olha só. Girando. Aí você ouve a bola caindo, né? Ou seguindo o caminho dela. Olha só. Ah, consegui. Muito bem. Agora eu vou sair daqui, né? E é isso, meus amores. É fim de jogo. E aí, se você quiser dar continuidade, é só você clicar na opção de player game, né? E se divertir bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, eu peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, se ainda não é inscrito. Ative o sininho para as notificações. Deixe seu like, deixe um comentário e compartilhe muito este vídeo, tá bom? Um grande beijo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fui.